Nesta quinta-feira, 21 de maio, o juiz de fora não teve novos registros de mortes por Covid-19. Segundo o Boletim Epidemiológico da Prefeitura, o município tem hoje 3.895 casos suspeitos e 518 confirmados. 26 mortes estão confirmadas e 6 em investigação. No Boletim Epidemiológico da Secretaria de Estado de Saúde, o juiz de fora aparece com confirmação de 475 casos e 23 mortes. Desde o início da pandemia, 2.921 pacientes se recuperaram de Covid-19 em Minas e 191 morreram.